Chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, chama que é bom, é luma nos braços do povo, luma livre, chama, chama que o povo quer. Boa noite, estamos aqui chegando no Lago da Otata, hoje 14 de agosto, o barquinho que já está montado, e precisa ser guerreiro, hoje está uma sensação térmica, assim, congelante, beleza? Está aqui o pessoal, olha o Valdir aí, boa noite Valdir, tudo bem? Tudo bem, querido? Fala irmão, tudo belezinha? Estamos aí, hoje a gente vai fazer um boa noite especial, boa noite no gel. O pensamento gira, a voz voa, o mundo grita, liberdade grita. Lula, livre, lula livre, lula livre, lula livre, lula livre. Somos todos livres, somos todos Lula. A vida respira, liberdade O mundo grita, liberdade Liberdade grita Lula livre, Lula livre Lula livre, Lula livre Lula livre, Lula livre A vida respira, o tremão sopra O coração chora, o pensamento gira A voz voa, o mundo grita Liberdade grita Lula livre, Lula livre Lula livre, Lula livre Lula livre, Lula livre Lula livre, Lula livre Lula livre Lula livre Atualmente estamos passando a baixo assinado pedindo a anulação dos julgamentos absolutamente injustos do presidente Lula Para que ele possa ser julgado por um juiz imparcial de acordo com a lei Para quem quiser assinar esse abaixo assinado pode entrar no site www.lualivre.org.br Lá tem um abaixo assinado virtual ou pode também, que é o mais interessante, imprimir uma cópia do abaixo assinado e conversar com as pessoas, com a família, conversar na igreja, na escola, no comércio, no ônibus, em todos os lugares Então para a galera aí que está assistindo de casa, imprimir um abaixo assinado e para a rua, para a gente mandar isso aí para o STF, para que o presidente Lula possa ter um julgamento justo Queria lembrar também que todas as segundas-feiras fazemos um Boa Noite Presidente Lula na Praça da República, às 18h e aos domingos, às 14h, nós vamos para a Avenida Paulista, na esquina da Democracia, na esquina da Paulista com a Peixoto Comidi Também passamos a baixo assinado, conversamos com as pessoas e terminamos com um Boa Tarde Presidente Lula Então agora vamos começar, nós vamos fazer 13 vezes Boa Noite Presidente Lula Um, dois, três Boa noite, presidente Lula! More, 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 More Lula livre! Não tem prova, não tem crime! Lula livre, Lula livre! Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre. Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre. Em defesa da soberania nacional. Lula livre. Em defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Lula livre. Em defesa do SUS e da saúde pública. Lula livre. Em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. Lula livre. Queria aproveitar e mandar uma salva de palmas para as companheiras da Marcha das Margaridas que fizeram um belíssimo alto hoje em Brasília. E a Marcha das Mulheres Indígenas que foi ontem. Que levaram as indicações das mulheres do campo das mulheres indígenas para Brasília. Então pessoal, a breve salva de palmas para as companheiras que foram para lá. Todo mundo de luva? Lula, guerreiro, do povo brasileiro. 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 Pessoal, antes da gente acabar, queria lembrar todo mundo. Ontem a gente teve um belíssimo ato em 205 cidades do Brasil. Que a juventude, os estudantes, foram para as ruas junto com os trabalhadores para pedir uma educação pública gratuita, defender a universidade pública, defender a educação. E que dia 7 de setembro, os estudantes e os trabalhadores vão voltar para as ruas no grito dos excluídos para lutar contra esse governo que está desmontando o país. Então pessoal, até dia 7 de abril. Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre!